Vai sacar o Sandro. O jogo vai começar na melhor de 5x7, o Edivaldo acaba de autorizar. Sesi e Guarulhos, jogo da sétima rodada da Superliga Masculina, 22x23. Carizo no levantamento, lá! Veio o Darlon, ele vem com tudo no primeiro ponto do jogo. 14x18, saque, saque firme, a bola vai chegar na mão do Sandro, dá uma acelerada, vem o Renato, voltou! Bloqueio! Vinícius Piauí, hein? Muito atento. Terceiro ponto de bloqueio do Sesi, por enquanto, Guarulhos apenas com um pontinho nesse fundamento. Ele saltou em projeção, mas o que foi interessante nesse bloqueio foi o movimento técnico dele. Fez uma passada cruzada, saltou em projeção lateral, mas... Pelo jeito, fim do primeiro set, fimzinho, 18x24, Guarulhos sacando com Varela. Deu uma aliviada na caixinha, o saco ficou tranquilinho, Carizo inverteu, Darlon! De onde ele veio? O homem mola, Darlon! O oposto acaba de botar pra baixo, dá-se a cravada pra resolver a parada no primeiro set. Tranquilo pro time do Sesi, do Darlon, do time da casa, que acaba de fazer 25x18 em cima do Guarulhos. Não sei se cheguei meio tarde aqui, porque os nomes estão desse jeito. É uma homenagem do time visitante, o Alain, ao Dia Nacional da Consciência Negra no último dia 20, quando o time entrou em quadra. E, aliás... Bora no jogo, fundo quadra, Birigui, Carizo se desloca, segurança com o Darlon contra o triplo. Deu pro alto ali o Renato, distração do Franco com o Renato, não é possível, ele foi pra explorar o bloqueio. Carizo e Darlon, Filipinho, que rali bacana, né? Sandro, lá vem o Renato na pancada, a bola vai voltar, levantamento do Thierry, ataque do Guiga de meia força. Gente, parece feminino, não é masculino, com mega rali quase que a bola volta. Mais um contra-ataque muito bem aproveitado pelo time do Guarulhos. Entre 2017 e 2019. Botando a bola em jogo, Guiga, Carizo, levantamento, lá vem o Darlon, a bola voltou. É o Murilo quem tenta levantar, Birigui na pancada, o que faz o Filipinho? Lucas Lói, Franco! Nossa Senhora! Primeiro set point com o Matheus. Sacuda, uma pancadaça no Murilo, Carizo, levantando, opa, que jogada foi essa, o Guiga já tava tendo pra fazer a bola voltar. Contra-ataque no set point com o Franco. Com 25 a 20, o time do Guarulhos acaba de empatar o jogo na Vila Leopoldina. 1-7 a 1, Sesi, Guarulhos, pois é que jogada mal combinada foi essa no contra-ataque. Um abraço nesse segundo set, na casa do Sesi, em São Paulo, na Vila Leopoldina, recomeça o jogo. 1-7 a 1. Primeira bola nessa parcial do Guiga. Bom gol, pedindo um gol do Mbappé, né? 12-9, flutuou pra cima do Ló. Sando deu uma acelerada com o Franco na entrada. A bola vai voltar, Birigui, atacando de toque, Carlão. Thierry, saca no set point, Sando, levantamento, tentou fazer um gancho ali o Babu. A bola vai voltar no contra-ataque, inversão. Que isso, Birigui? E que que é isso, Darlan? Fim de papo. 2-7 a 1 pra equipe da Vila Leopoldina do Sesi. Um gancho bacana que fez o Babu ali mostrando o recurso. Mas aí, ó, Caris, o Birigui e Darlan pra resolver a parada no corredor aberto. Do Guaruj testar um pouco mais o Lucas Chochó como opção pra esse quarto set que tá começando agora. Sesi em casa de branco e vermelho, tenta no primeiro contra-ataque. Birigui desperdiçando, na realidade não. Não, mas teve, não. Eu acho que o primeiro árbitro tá dando toque no bloqueio. Mas é um... E dois pontos de bloqueio. Maior pontuador da competição, maior do jogo, Franco. Subiu agora o Darlan, tentou efeito na bola, na bola curtinha, não funcionou. Contra-ataque, lá vem o Franco, a bola volta fora. Saco feito, bola em cima do Murilo. Tenta o Sesi, Darlan na pancada. O Filipinho chegou, virou contra-ataque com o Sandro, inverteu. Franco na pancada, o que faz o Murilo? Chegou a tempo o Carizio, levantou. Guiga, encarou, já atrapalhou o trabalho na cobertura. Piauí, flutuou, mas abriu demais. Bola dentro, bola dentro, hein? Bola dentro. Ex do time do Sesi, que vira o placar, se não me engano, pela primeira vez na quarta parcial. E vira num momento importante. Tadíssimo o Filipinho, né? A Rebeca Andrade, que é o nome que ele carrega como homenagem a uma personalidade negra. Bola na linha. Faz o saque. Passa e escapa um pouquinho do Lucas, que acabou de entrar. Falando nele, tocou na bola o Chará do outro lado. Contra-ataque, Filipinho, Franco. O Murilo manteve a bola no alto. Birigui na segurança, lá vem o Darlan. Pra fora. Tadou a explorar e não conseguiu. 27 e 26, Sesi. No set. No jogo, 2x1. Carizio fez o saque, flutuou. Filipinho, Sandro, mão direita. Vem o ataque. O que faz ali o Franco na entrada? Contra-ataque com o Birigui. Pra resolver a parada. Vitória da equipe do Sesi com 28 a 26 no quarto set. O time resolve a parada com 3x7 a 1. Com essa vitória por 3x7 a 1, o time se junta ao Suzano em pontos, dividindo a quarta colocação do campeonato, Carnal. Jogou demais o Sesi hoje, né? Foi realmente perfeito, mas principalmente a linha de passe funcionando muito bem. Sabia que dá pra ver os jogos da Copa do Mundo do Catar ao vivo no GE.globo? Pois é, tá tudo lá. E tem também os gols, melhores momentos das partidas, vídeos especiais, tabelas e todas as notícias do Mundial da FIFA. Tá esperando o quê? Acessa lá, ge.globo.